Olá, me chamo Gilzão do Acordeão e o vídeo aula de hoje é a harmonia da música Nenê Mulher Que eu fiz um vídeo aula só da introdução e pediram que eu botasse o vídeo aula da harmonia também Então tá aí na harmonia aí, ó, Ré maior Tudo de novo, ó Aqui você vai pegar Basta, Ré maior, Ré maior, conceito, como estou, som maior Aqui é só só estou aqui, me injetado, lá menor, sem, som maior Faça o sonido E pra essa Ré maior consegue me abraçar Sol maior E por toda a vida Ré maior Naca mais Sol maior Céu para Sol maior E por toda a vida Ré maior Nunca mais Naca mais Céu para Céu não sei Sol maior Para A introdução Você vai lá no outro vídeo aula Que eu estou fazendo a introdução devagarzinho Você vai lá ver como é